Eu sou Jefter Amorim, sou jornalista por formação, sou mestre em desenvolvimento local, sou CEO e cofundador da Dialógica Comunicação Estratégica, empresa que eu montei junto com Andréa Trigueiro, que é minha esposa e para além da nossa parceria de amor e para a vida, a gente tem uma parceria muito especial de vocação e trabalho também. A gente começou especificamente o nosso trabalho em 2012. Quando nós iniciamos o trabalho, a gente queria trabalhar focando o simpósio. Eu cheguei para trabalhar com ele para cuidar das mídias sociais e da promoção do terceiro simpósio internacional de saúde quântica e qualidade de vida, que foi realizado em São Paulo, à época. Eu estava trabalhando naquela época em uma outra organização, que era uma organização que fazia um trabalho muito bom, um trabalho fantástico, mas o trabalho que eu desenvolvia dentro daquele lugar não era o que me satisfazia, não era o que preenchia o meu coração e não era o que me realizava enquanto pessoa. Eu sabia que a minha missão no mundo, aquilo que eu podia entregar às pessoas, o que eu podia fazer, ia muito além daquilo. Então, por mais que a organização fizesse um bom trabalho, que ajudasse muita gente, não era um trabalho que me satisfazia naquilo em que eu estava fazendo naquele momento. Além disso, eu vinha passando por várias reflexões profundas na minha vida. 2012 foi o ano do meu casamento com o Andréa e foi um ano de profundas e intensas transformações para a minha vida. E onde eu fui podendo desenvolver e deixar mais claras algumas questões do meu passado, principalmente. Então, Andréa foi um marco na minha vida para que a gente conseguisse juntos desenvolver melhor a minha saúde e também a minha transformação enquanto pessoa. E o trabalho com o Wallace chegou justamente nesse momento de transição da minha vida, de um contexto de pouca saúde, de uma alimentação que ainda não era muito boa e de muitas questões mal resolvidas do passado. Para que você tenha uma ideia, algumas experiências do passado me marcavam muito, principalmente a experiência de separação dos meus pais, quando eu tinha sete anos. E pouco depois disso, um caso de abuso sexual que eu sofri de dois vizinhos. Então, eram questões que mexiam muito com a minha autoestima e com a construção da minha identidade mesmo como pessoa. O que eu estava fazendo não era o que me satisfazia e eu estava infeliz. Eu estava cansado e me sentia estressado com aquela situação de trabalho, buscando uma outra alternativa para que eu pudesse mudar o meu contexto e que eu pudesse realmente ter uma transformação na minha vida. Em contato com o simpósio, eu pude descobrir técnicas e ferramentas práticas que me ajudaram a trabalhar e a compreender cientificamente muitos dos processos que eu já vinha vivenciando de busca por melhoria e por uma transformação na minha vida e de convivência pacífica com o meu passado para que eu conseguisse moldar um futuro realmente extraordinário. E foi isso que eu consegui. O contato com o simpósio, com o curso, foi realmente um divisor de águas para mim. Como eu participei da gravação de todas as aulas e pude interagir bastante com as pessoas que fizeram o curso, eu pude trocar muitas informações e muitas experiências e pude acompanhar o processo de transformação realmente extraordinário de algumas pessoas. Foi um marco muito importante para mim durante esse processo de conhecimento e desse trabalho mesmo dentro da saúde quântum. Com o tempo, eu fui me aproximando do trabalho, o meu trabalho foi aumentando e eu fui galgando novos espaços dentro do trabalho com o Wallace e com a saúde quântum. E hoje eu cuido de uma área muito maior, cuido do background do marketing e da comunicação da saúde quântum, de todo o trabalho do Wallace. Hoje, a Andrea trabalha comigo junto na saúde quântum e o meu enteado, o João Trigueiro, com quem eu moro, que é uma pessoa também importantíssima e que me ensinou muito nesse processo, também trabalha com a gente. E a gente vive realmente num ambiente de trabalho junto com a saúde quântum, que é muito positivo. Hoje em dia, a minha esposa toma suco verde todas as manhãs e sempre me cobra quando está faltando couve para que a gente possa fazer o suco. O meu enteado, que também tinha uma alimentação muito ruim, tem visto no nosso dia a dia as mudanças alimentares. Ele mesmo tem sido influenciado por uma alimentação mais saudável, para que ele tenha mais saúde. Ele é muito viciado em remédios e tem deixado de tomar medicamentos químicos, porque hoje a gente mostra para ele a eficiência da alimentação, do cuidado com as emoções e os próprios medicamentos homeopáticos, que hoje ele também toma junto com a gente. Então, tem sido uma transformação de verdade em família e hoje eu e a minha família vivemos um contexto completamente diferente por conta desse conhecimento que pôde nos transformar. E é realmente algo empoderador e que eu adoraria que isso chegasse a muito mais pessoas. E é por isso que eu trabalho junto com o Wallace, toda a dialógica, comunicação estratégica, trabalho junto com o Wallace para levar essa missão da saúde quântum ao máximo possível de pessoas, porque é algo que realmente transforma e tem poder para mudar a saúde e a qualidade de vida de todo o mundo.